GELICA 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 Quem sabe sabe Ae mule, não adianta não tem como Tu vai ver o bicho pegando Caralho, aqui não tem sentimento Aqui é sem carinho Se envolve cê quiser Ae E ae DJ Blades Lança as pura porra Só manda ela original Uh 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 Floa novinha, setoria e safata É loki que sai e banha Miaque, miaque, miaque trape Da buceta da piranha Miaque, miaque, miaque trafe Da buceta da piranha Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um baseado O DJ que tá tocando, é ele que te faz mulher Ela tá no pique da flor, então vou bater Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, cê toma no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, cê toma no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, cê toma no meu peru E aí DJ Blakes, lança as pura porra, soma dela é o original Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde Quando fuma um baseado O DJ que tá tocando, é ele que te faz mulher Ela tá no pique da flor, então vou bater Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, cê toma no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, cê toma no meu peru Que mulher gostosa, cê toma no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, cê toma no meu peru Que mulher gostosa, 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 cê toma no meu peru Obrigado.